Salve, salve rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Bonf, e hoje eu estou aqui na parceria nossa que é o Rudicar Preparações e hoje eu vou fazer um trabalho muito legal aqui no meu carro, bom pessoal, é o seguinte, no sábado passado nós fomos fazer um serviço no meu carro e eu estava usando duas bolsas da Castor, eu sempre usei bolsa Tebão no meu carro, inclusive atrás é Tebão quando eu montei há mais de 5 anos atrás, eu coloquei todo o kit Tebão novo lá em Campinas, mas as de trás foi trocada, as da frente ainda permaneciam usadas de mais de 5 anos atrás, e elas estavam ruins, eu peguei duas usadinhas de um ano, de um amigo meu essas bolsas da Castor, quando foi sábado passado agora, eu vim fazer um trabalho aqui no Rudicar, e quando foi erguer o carro, do nada a bolsa estourou tá vendo aí, você vai estar vendo o vídeo que eu estou mostrando para vocês aí, quando o carro foi erguido, o carro não foi erguido pela bandeja para forçar a bolsa o carro foi erguido pelo meio, pelo agregado, o carro foi erguido, e mesmo assim ela estourou parada dentro da oficina acontecendo isso pessoal, o que eu fiz? Eu optei em comprar duas bolsas novas da Tebão que está aqui, olha essa aqui essas bolsas chegou ontem, para mim, par de bolsa, zero, e aproveitando já que estava praticamente preço bom comprei também um par de amortecedor da Tebão, porque eu sempre montei Tebão, e nunca tive trabalho, nunca tive problema e hoje eu já vou estar montando essas bolsas aqui, aqui na Rudicar os amortecedores de trás do meu carro estão filé, estão top demais, mas a frente não estão bons então eu resolvi já aproveitar o pacote, comprar dois amortecedores zero, duas bolsas zero e vamos estar montando aqui na Rudicar, e depois vou estar levando ali para alinhar porque eu perdi um pneu, né, perdi um pneu e vou ter que comprar outro pneu, olha aqui se vai dar para ver aqui, olha, já está mostrando o arame tem que trocar beleza pessoal, e essa bolsa, não estou falando, veja bem, não estou falando que a Castor não presta, que a bolsa da Castor não presta mas infelizmente eu tive esse problema aí, e como a gente andou há 5 anos com a marca Tebão, vamos continuar andando com o Tebão, tá bom? ô Rudi, vem cá, rapidinho, ajuda eu aqui nesse vídeo aqui, vamos lá, que dia que foi o estouro? olha aí, sábado passado, sábado agora, né, hoje é quarta-feira, né, você assustou? quem na oficina assustou? todo mundo na oficina assustou, o estouro que deu, cara, tá, pipocou, de um lado só, de um lado só eu falei, mas o que aconteceu que está estortando bomba aqui dentro aqui da oficina, foi ver a bolsa que estourou, está aqui estourada aqui, não dá para laminar aqui, olha, mas ela está aqui, olha que eu arrancar a roda aqui, pessoal o Rudi vai arrancar a roda aqui, ela vai mostrar a bolsa estourada, e olha, tirá-la fora também, vou estar mostrando para você, ela soltou, olha, de imprensa ela ali, ela soltou essa parte aqui, olha, quer ver, olha, ela soltou essa parte aqui, olha, na parte de cima, deixa eu ver, aqui a parte de baixo, aqui, olha, na parte de cima, ela soltou essa cinta aqui, não sei o que aconteceu, tá, não foi erguido o macaco, porque a bolsa estava cheia, olha que ergueu, não foi isso, não sei o que aconteceu, estourou, tá bom? Olha aí, pessoal, onde é que estourou aqui, soltou aqui, olha, o espaço que eu mostrei para vocês na nova, essa aqui é a que estourou, só desse lado, olha aí, soltou, olha, foi um pipoco, cara, todo mundo da oficina, inclusive esse emelhante aqui, olha, saiu correndo para dentro do banheiro, se escondendo com a mão na cabeça, achando que era a polícia, achei que era a cobrança, olha aqui, velho, não é falar mal da Castordão, não posso falar mal, que eu nunca usei, é a primeira vez, três semanas, três semanas de uso, não quero mais, sério, talvez você que usa esse já teve muito melhor sorte do que eu, eu não tive essa sorte, tá, não tô falando que o produto não presta, não presta, não peça, não peça, o que? Você falou não peça, falou o que? Não peça, você falou, não peça o produto, eu não falei que o produto não presta, não é isso, só que eu tive felicidade, eu tô falando assim, ah, a Castordão é uma bosta, não, tô falando isso não, pessoal, tô falando que eu não tive sorte com a Castordão, peguei essa bolsa aqui, aqui ó, um ano de uso, e eu que sempre falei, quer montar a suspensão, monta nova, aí vou lá, compro bolsinha, bolsa usada, olha aí, olha agora, olha a diferença, ó, montar o emorcedor novo, aqui na Rudicar, ô Rudi, qual que é o endereço aqui Rudi? O Américo Vespuço 807 Fresarim 2, Santa Barba, Santa Barba 2, próxima feira aqui do Jardim Europa aqui pessoal, por enquanto estaremos aqui, é, por enquanto estaremos aqui, porque tá crescendo, em breve, tchau esse lugar, o lugar melhor pra poder atender você, tá? Olha aqui, cara, essa parte aqui ó, deveria ser mais, sei lá, mais áspera, pra abraçar aqui ó, sei lá hein, vamos pôr uma... Rudi, você é um mecânico amigo nosso, que a gente conhece aí, o que que ele ia fazer aqui nessa bolsa? Cara, ele ponhava a bolsa de volta aqui, e não usava isso aqui? Passava aquela fita herma larga, forca-gato, famoso forca-gato, já era, tá certo? Ó, e você sabe que o Renan tá falando com você, tá? Porque você é o rei da cinta herler, forca-gato, você ia pôr aqui ó, ó, olha aqui como é que fica, ó, e essa coisa mais linda, Rudão, é? É, é você mesmo, Renan, que a gente tá falando, né, miserável? Aí rapaziada, o amorcedor que tá aqui agora do Tebão é um pouco maior do que que eu tava usando, e mesmo assim eu achei que o carro não ia baixar tanto, o carro abaixou bem. Agora o que eu vou fazer? Agora eu vim no Arley, fazer o alinhamento desse carro, que a cambagem dele é, acho que é meio advergente, é meio negativo, um advergente, e aí já era. Essas bolsas, é a bolsa Comfort, agora a gente vai andar pra ver como é que vai ficar isso aqui. O que você tá seguindo aí, caralho? Eu tô olhando. O que você tá olhando? Olha, ficou bem baixo, achei que ia ficar mais baixo, mas pra mim não tem intenção de abaixar o carro pra engolir, não tem intenção, pra mim essa altura tá ótima, ótima, ótima. Essa é a altura pra rodar? Não, essa aqui é a altura final. Pra quando baixa? Se socorro no chão vai ficar isso aqui. Ah, legal. A frente não trava, a traseira trava. Tá, você não precisa nem puxar a frente de mão. Não usa, não tem. Não precisa, só baixar. Só baixar. E pra quando eu vou andar, como é que fica? Só dar um toquinho pra cima, esperar carregar o compressor, vou ligar pra ver como é que vai ficar pra andar. Na verdade eu vou ter que fazer o que ainda? Eu vou ter que levar lá no Arley, aí eu vou regular a altura pra andar, pra alinhar. Acho que vai ser esse aqui, quer ver? A altura pra andar acho que vai ser esse aqui, pessoal. Ótimo, olha aqui. Ótimo, essa altura aqui tá bom. Olha. Adesivo, não é máscara negra, tá adesivo. Ficou bom a altura, ó. Ficou chique. Tá ótimo. Pessoal, é isso aí, tá? Não sei se inscrever, deixar o like. Dá o joinha, gostei e comentar aí se você já teve algum problema com bolsa da Castor, tá? Que eu não conheço ninguém que teve ainda. Eu sou o primeiro, mas é bom saber as novas experiências por aí. Não se esqueça de deixar seu like, gostei, tá? E comentar aí embaixo. E o link da descrição aqui da Rudicars tá aqui embaixo aqui, ó. O endereço, o link, o Instagram, tá tudo aqui embaixo aqui na descrição aqui. Falou, pessoal, um abraço. Fica todos com Deus aí. Pessoal, passei pra deixar o meu parecer de como ficou. Bom, em relativo ao tamanho do amortecedor que a Tebão mandou pra mim do que eu usava, ele é uns dois, quase três dedos mais comprido da Tebão. A bolsa, ela é a bolsa, acho que é com conforto, um negócio assim. Não mancha o amor, então. É comfort. Beleza? A bolsa é comfort. Ai, tem que falar em inglês. E eu achei que o carro não ia baixar que nem ia baixar antigamente. E abaixa. Abaixa, abaixa muito. Eu gostei do tanto que ela baixa. E agora eu passei ali, passei ali na Dona Maria aqui na Avenida Amizade. Auto Center aqui da Dona Maria. Não é Dona Maria que chama, também não sei se é barbosa. Não lembro mais o nome, porque mudou o nome. E cara, fez o alinhamento, o volante correto, ficou bom. O carro veio com o morcedor mais rígido. E eu pedi para o Tebão, é um morcedor mais firme. Por causa, pelo fato do carro ser turbo. Então eu pedi para que eles mandassem um morcedor mais rígido que eles mandaram. Cara, para poder abrir ele, subir ele. O hood, para poder colocar a bolsa. Cara, deu trabalho. Deu trabalho, mas ficou bom. Agora que chovendo aqui, vou parar aqui, colocar o combustível. O etanol já era. Falou pessoal. Por enquanto é só. Abraço todo mundo aí, obrigado aí, tá bom? E aí Obrigado.